E olha como fica muito macio. Não dá pra dizer que essa massa é só feita com três ingredientes, né? Oi, gente! Bem-vindos mais em Dicas da Pri. E a receita que eu vou te ensinar hoje tem gostinho de infância, que é um bolo de abacaxi com creme de leitininho. Gente, essa massa só vai três ovos e fica deliciosa e muito fácil de fazer. Quer aprender? Então anota aí. Vamos começar cozinhando aqui o abacaxi. Tenho um abacaxi médio cortado em cubinhos. Retirei o miolo pra não ficar amargo, tá? Coloquei aqui três quartos de xícara de açúcar refinado. Vou cozinhar aqui em fogo baixo por cerca de 15 a 20 minutos. Não precisa colocar água porque o abacaxi já solta bastante água aqui e não joga essa água fora porque essa calda maravilhosa de abacaxi a gente vai utilizar pra regar o bolo, tá? Então aqui, começou a ferver, eu abaixo o fogo, conto de 15 a 20 minutos. Desliga o fogo, passe esse abacaxi por uma peneira, reserva essa calda que nós vamos utilizar ela daqui a pouco. Enquanto o abacaxi tá esfriando, vamos começar a preparar a massa que é muito fácil de fazer e são somente três ingredientes. Então tenho aqui 250 gramas de ovos ou 5 ovos em temperatura ambiente e vamos colocar junto aqui 160 gramas de açúcar refinado. Gente, essa receita precisa ser assim, em gramas, a medida certinha pra não ter erro, tá? Então agora nós vamos colocar aqui na batedeira pra bater. Vou bater aqui por cerca de 10 minutos em velocidade média. Vai dobrar de volume esses ovos com açúcar, vai ficar como se fosse uma gemada bem cremosa. Você pode fazer na sua batedeira normal de casa também que vai dar certo, tá? Então ficou essa gemada deliciosa aqui, lindana. Nós vamos desligar a batedeira e agora nós vamos adicionar aqui a farinha de trigo. Então tenho aqui 160 gramas de farinha de trigo. Vou colocar ela aqui aos poucos e o segredo pra esse pão de ló ficar perfeito, gente, é misturar aqui com muito amor e paciência, bem devagarinho, pra ir incorporando a farinha de trigo nessa mistura de ovos e açúcar, porque aqui eu não quero perder esse ar todo que a gente incorporou nos ovos, que vai fazer com que esse pão de ló cresça sem fermento, tá? Então vai colocando aqui a farinha de trigo sempre aos pouquinhos numa peneira bem fininha e sempre aqui com o fuê. Se você não tiver o fuê, você pode ir misturando com o próprio batedor da batedeira mesmo, bem devagarinho, de baixo pra cima e vai ficar uma massa maravilhosa. Gente, e olha que coisa linda! E essa massa você pode decorar bolo com pasta americana, com chantilly. Pode colocar o recheio que você quiser, então já clica aqui, ó, em compartilhar essa receita pra toda vez que você precisar de um pão de ló fácil e rápido, é essa receita aqui. Aqui, como opcional, apenas como opção pra dar um sabor nessa massa, você pode colocar uma colher de café de essência de baunilha ou a essência que você quiser. E misturando sempre assim, gente, de baixo pra cima, bem devagar, com muita calma, pra não perder o airado dessa massa, tá? Feito isso, tenho aqui uma forma de aro 20 por 30. Ela está aqui com papel manteiga no fundo e nas laterais. Você pode fazer numa forma de aro 20 por 10 também, pra ter um bolo redondo e vai dar certo do mesmo jeito. Você pode dobrar essa receita pra fazer aí um bolo maior de festa também. E vai dar super certo se você seguir todas essas dicas que eu te dei, tá? Então agora vou levar pra assar forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutinhos ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. Enquanto o nosso bolo tá no forno, vamos preparar agora o creme de leite ninho que é muito fácil de fazer, gente, e ele é perfeito. Vou colocar aqui na panela uma lata de leite condensado, uma gema de ovo, duas colheres de amido de milho, cinco colheres de sopa de leite em pó. Não se preocupa que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? Então aqui eu vou misturar completamente aqui no leite condensado o amido e o leite em pó pra não ficar nenhuma bolinha no nosso creme pra na hora de rechear ficar aquele creme lisinho e perfeito. Feito isso, nós vamos adicionar aqui tudo com o fogo desligado, tá, gente? Só liga o fogo por último aqui. Então coloquei aqui 500 ml de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui estou usando margarina e dá certo do mesmo jeito. Vou cozinhar de fogo médio para baixo mexendo sempre até ficar um creme que eu vou te mostrar já já e dá ponto, gente, muito rapidinho, tá? Então aqui já deu ponto o nosso creme. Vou colocar aqui no recipiente de vidro, vou cobrir com plástico filme e vou esperar esfriar completamente pra gente rechear o nosso bolo, combinado? Retirei o nosso pão de ló do forno, olha como ele cresceu bastante. Retirei o papel manteiga, vou deixar ele aqui sobre a grade pra ele esfriar pra gente poder cortar. É importante esperar ele esfriar completamente, tá, gente? E olha só, não quebra! A massa fica super assadinha, não fica aquela casca grossa de açúcar por cima que fica colando. Essa massa aqui não acontece nada disso porque ela é muito abençoada. E agora eu vou te ensinar a cortar esse bolo bem retinho. Então eu venho sempre marcando aqui as laterais desse jeito aqui pra não ter erro e o nosso bolo ficar com a fatia perfeita. Então só vir marcando aqui e eu gosto de usar sempre uma faca de pão pra cortar aqui os nossos bolos. Então agora, gente, já marquei aqui toda a lateral a altura que eu quero a nossa fatia. Então agora só passar a faca aqui. Viu como fica fácil? Vale a pena salvar todas essas dicas da Pri, tá? Então olha só, vou te mostrar como essa massa ficou por dentro muito bem assadinha. Olha essa fatia, gente! Não quebra, você pode manusear ela sem medo porque ela é perfeita. E agora, vou deixar a nossa massa aqui reservada. Lembra a nossa calda de abacaxi que eu falei pra você não jogar fora? Então eu tenho aqui cerca de 200 ml de calda que saiu do abacaxi. Coloquei 100 gramas de leite condensado, 200 ml de leite, só misturar. E eu já tenho uma calda saborizada de abacaxi que vai deixar o nosso bolo todo especial. Agora, nosso recheio aqui já está pronto. Já está frio, gente! E olha a consistência desse recheio que perfeita que fica. Você pode colocar pêssego, pode colocar damasco, pode colocar ameixa, pode colocar a fruta que você quiser nesse recheio aqui também que vai ficar delicioso. Já aproveita? Deixa aqui nos comentários qual fruta combina com esse creme maravilhoso. Só misturar aqui o nosso abacaxi que já está cozido e já está frio. E agora, gente, pra montar o bolo é muito fácil. Então aqui, eu coloquei metade da massa de volta na nossa forma. Não precisa colocar plástico nem nada, tá? Então vamos colocar aqui bastante calda saborizada de abacaxi. Pode colocar bastante calda, gente, porque esse bolo vai ficar bem molhadinho e delicioso. Vou colocar todo o nosso recheio aqui e agora só espalhar tudo muito bem. Gente, esse recheio, pra mim, tem gostinho de infância porque a minha mãe fazia sempre esse bolo pra gente, a minha avó também. E eu sempre fiz esse bolo pras minhas filhas. Toda vez que era aniversário delas, eu não sabia fazer bolo, gente. Mas esse aqui, eu sempre acertava porque ele era muito fácil de fazer. E agora aqui, vou colocar a última camada de massa por cima. Vou colocar mais calda de abacaxi e vou enrolar num plástico filme. E agora, pega só essa dica da Pri. Deixa esse bolo de um dia para o outro na geladeira. Quanto mais geladinho ele tiver, mais gostoso ele vai ficar. Confia, porque fica perfeito. Então agora aqui, nós vamos enrolar no plástico filme. Vou deixar na geladeira de um dia para o outro. e aí, gente, ele vai ficar desse jeito aqui. Bem geladinho, bem firme. É bom sempre colocar aqui o plástico filme para não pegar cheiro da geladeira de algum outro alimento. Então é sempre bom você proteger, tá? E você pode congelar esse bolo desse jeito aqui que vai ficar perfeito. Aqui, para a gente decorar o nosso bolo, eu só bati um pouquinho de chantilly. Vou passar aqui por cima da forma uma camada bem fininha. Se você quiser, você pode reservar um pouquinho do seu creme, coloca por cima e coloca coco ralado que vai ficar gostoso. Você pode fazer um merengue por cima também que vai ficar perfeito. Eu fiz esse aqui só com uma camadinha de chantilly e decorei com coco ralado. Porque foi do jeitinho que a minha filha pediu. Porque esse bolo, gente, é muito especial. Hoje, esse bolo está indo para o ar no dia do aniversário dela. A minha caçulinha está fazendo 18 anos. A Isabelle, filha, te amo. Feliz aniversário. E, ó, gente, vamos deixar os parabéns para ela aqui nos comentários que eu tenho certeza que a Isabelle vai amar ler todos os comentários de vocês, tá? Então, esse bolo aqui eu sempre fiz para elas quando elas eram crianças e hoje ela me pediu esse bolo e fiquei muito emocionada com esse pedido dela. Então, em comemoração ao aniversário dela de 18 anos, estou fazendo esse bolo especialmente para ela, tá? Gente, aqui só decorei com coco ralado. Levei para a geladeira por mais uma horinha e agora a melhor hora para deixar todo mundo com água na boca. Vou cortar esse bolo para você ver como ele fica muito fofinho, fica firme, a massa não desmancha, o recheio não escorre das laterais. Pode fazer aí sem medo. Olha isso aqui, gente, que perfeição. E quer mais uma dica? Você pode enrolar no papel alumínio também que vai ficar mais gostoso ainda. Vou colocar ele no pratinho para você ver que delícia que ele ficou. Então, aqui, cortei um pedacinho, coloquei no pratinho para vocês verem. Olha a qualidade dessa massa, gente. Fica muito fofinha, combinado com o creme de leitininho com abacaxi, o chantilly e o coco. Fica simplesmente delicioso. E olha como fica muito macio. Não dá para dizer que essa massa é só feita com três ingredientes, né? E essa combinação de leitininho com abacaxi e o coco ficou perfeita. Olha essa qualidade. Olha esse recheio geladinho. Vale muito a pena você fazer aí na sua casa. Depois você me conta o que você achou dessa delícia. Não esquece de deixar o like e sabe como você me ajuda? clica aqui no botãozinho de compartilhar e manda esse vídeo aqui lá no WhatsApp para aquela pessoa que tem certeza que vai amar essa receita e vai relembrar bons tempos de infância. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!